E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Iron Marines Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Mas é pessoal, é o seguinte galera Tô gravando esse vídeo logo na sequência do vídeo passado aí da série Tendo que gravar dois no mesmo dia, tá bom? Mas vamos lá Vamos testar aqui o Trabuco, né? Vamos ver as habilidades dele, ó Temos aqui Magnum 88, dupla, é uma arma, né? A arma principal de Trabuco tem a habilidade de trocar entre uma espingarda com dano diária E um rifle de rajada laser de um alvo único Vai em frente, alegre o dia dele É, reativação muito rápida, né? Em Khan Carador, não, esse Khan Carador, né? Que é a primeira habilidade, ele dá metade Sistema de abertura de gás aprimorado que dá alcance extra ao Trabuco E munição caseira, ele se arriscou e usou propulsor de munição para conseguir dano extra Tá aí É, isso aqui é a reativação muito rápida Isso aqui é a digestão de etéreo Trabuco come um pedaço de etéreo Metabolizando-o como uma grande energia de cura Poucos podem mastigar uma rocha de etéreo Imagine sobreviver depois de comê-lo Tá aí E ativação normal Se você chegar na metade ali, ó Verde radiante, depois de comer etéreo Ele emana uma radiação mortal por algum tempo Tá E tem aquilo ali também Trabuco cospe uma gosma explosiva de etéreo Mas se ele comer o etéreo, eu vou perder etéreo, não? Enfim Resiliência Trabuco é um guerreiro solitário De uma das raças mais endurecidas pela batalha na galáxia Considerado uma rocha sólida até entre eles Ele tem chance de resistir a um ataque mortal Conflito real Ele não recebe dano extra de inimigos de luta corpo a corpo E duro como uma pedra Tantas cicatrizes permitem que ele ignore um certo dano do inimigo Então é aqui mesmo E eu vou, eu vou aqui, mano Eu vou aqui Eu vou te comer etéreo, vai que eu perco meu etéreo Não, não, né? Tá ali o Trabuco Temos fase extra e temos fase principal Vamos nessa fase extra aqui, ó Caminhos de geada Uma de nossas divisões blindadas foi avistada por batedores inimigos Em um desfiladeiro gelado mortal As forças de Arrad Querem destruí-las antes que alcancem Um bastião gar Nossos esquadrões meca Precisam ser rápidos Ou correr o risco de serem esmagados por seus perseguidores Ajude os mecas presos a alcançar o bastião gar Tá Então acho que aqui não vai dar pra usar o herói, né? Vai dar pra usar só os mecas Aí, ó Então vamos lá, ó Guia os mecas pelas montanhas até o bastião Então peraí Eu vou com esse Eu vou com esse E eu vou com esse Vou com dois desse Certinho? Não posso usar nenhum negócio ali É brincadeira, hein? Bora Tem um cara voador Que é esse aí A gente acaba com ele de boa Aqui também Tem ali E o cara é cobrado Ai, brincadeira Calma Esse aqui é o tanque Esse aí tá aí pra isso mesmo Levar o dano Tem coisa aqui em cima? Acho que não Vai que tem conquista Coisa assim Nada, né? Então beleza Vamos seguir Então não vai dar pra usar o herói no momento Nessa partida aqui É Um bicho tá vindo mesmo É um brincalhão Fica aí Fica aí cara Você é o cara que leva o dano Tô no socão Mais alguém? Tinha um ali Aqui no time Pelo jeito ele não vai vir Ih, rapaz Agora acho que podemos ir Seleciona eles e vamos embora Que deixa ele na frente Qualquer que teve o bicho atrás Pica aqui Pai de aparecer bicho, eu louco Tá Agora Cadê os bichos que estavam aqui E eles acordaram Aí é brincadeira Leva aí gente Deixa eu deixar os dois aqui na frente Ferrou Ei É muito bicho Vindo de um lado pro outro Cara, vira isso aqui Tem mais vida pelo menos Agora eu vou esperar um pouco Que eu preciso que eles se curem aí Não posso perder tropa nenhuma Eu acho que levar dois desse e um desse é bom Acho que é uma boa combinação Aqui já tem um ataque aéreo dele Aqui não vai ter nada, né Bora Tá lá em cima Tem que andar aos poucos Você sai Você fica atrás Fica aí Deixa o outro atacar Tá, vamos lá Quero tirar eles desse sigilo Na calma Agora eu posso dar o bichinho Ali não são os aliados Bom Batei os bichos ali em cima Então vamos por aqui, né Ali são os aliados É só eu chegar aqui, então Né Vou chegar aqui Eu vou estar salvo Tá Tá Ajudando mais aí, gente Vamos ver Pronto Entrei 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 Fecha a porta Muito bom Foi bem de boa até Né Foi bem de boa Achei que aquela formação ali seria melhor, né Os dois fortes lá e tudo mais É, vamos lá Aqui eu vou ter que dar uma melhorada, velho Eu quero melhorar os que eu tô mais usando Acho que eu vou aqui, ó E aqui também Não, eu vou aqui Eu vou aqui Terceiro nível de torre Eu acho que é bom ter o nível de torre, galera Eu sei que vai demorar mais pra melhorar e tudo mais Mas eu vou ficar mais forte A chance de eu perder diminui Tá aí E vamos lá Achei agora, mas dá pra testar o herói Jogo de chifres A poderosa muralha fortificada dos Fengar Os bravos guerreiros do povo Gar Caiu nas mãos dos Rad Aí, brincadeira O rei precisa da nossa ajuda Para alcançar o chifre da explosão Para levar os Fengar à guerra Como esperado, este chifre lendário Está no centro da fortaleza Aí, brincadeira Mantenha o rei vivo até que ele toque o chifre O rei quer saber do chifre Aí, brincadeira Eu tenho que manter o rei vivo Nossa Olha esse rei aqui Tá, olha o herói aqui Isso é o xamã Ei, yo Eu não sou turista Isso é um ADA Magnum A arma mais poderosa da galáxia A Void Coloquei o digelo Esses enormes pedaços de gelo Impedem a passagem das nossas tropas Mas podem ser mirados destruídos E eles também bloqueiam os inimigos Tá 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 aqui o rei O herói tá aqui Tem essa habilidade Aqui Aqui Na verdade eu troquei Aqui tá Tá Tipo um sniper E aqui É a 12 É a 12 que causa dano em área E aqui é que ele come o Ethereum E segura Eu perdi o Ethereum 170 Eu não vi Tô com 170 Vou ver se eu vou perder Se eu não perder Eu tinha que ter melhorado essa habilidade Se eu não perder Ethereum Porque eu achei que tipo Consumia o Ethereum que eu uso Entendeu É Leve o rei ao centro Tá Primeiro eu quero ver A questão do Ethereum Aqui já pode colocar Sniper Pena que eu não posso Colocar a mulher lá Vou pegar mais Sniper Que eu melhorei Foi o Sniper Tô com 170 Não muda nada Ou seja Eu vou ter melhorado essa habilidade Da cura Eu achei que consumia Se consumisse Eu ia usar pouco Você cara Você eu vou usar de tanque Que isso? Achou É sério? Rapaz Fenrir Ameaça baixa Essas bestas Lupinas Percorrem as terras congeladas De Borelis Em grandes grupos Turmodilha feroz De velocidade incansável Só são comparáveis Ao desejo insaciável Por presas Ameaça baixa Velocidade rápida Inimigo de combate Corpo a corpo Foge Se pegar fogo Ou seja Por isso que o João me deu Aquele carinho Então eu já vou trocar É aqui Que vai ter muito Tô vendo que vai ter muito Esse bicho aqui Então Bora Eu quero explorar bem o mapa Porque vai que eu consigo Coisas extras Oi? O que que tem pra cá? Alguma coisa? Talvez conquista Não Cuidado Pode parar Pode parar Espera aí então Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Para, para Não Ok Para, por Eles também, né Eles também evoluem Quando eu evoluo Aquela habilidade lá De 1200 Que custou Né Pode destruir aqui agora Aqui também Aqui também Aqui também É, disso que eu tô falando Tá Bora Cara Cara Você vai ficar por aí Eu gastei minha grana Com você Posso perder o sniper não Não, velho Não posso perder nenhuma Tropas Então já era Que isso? Melhor atacar Melhor atacar Não sei o que é Ataca Portal Rad Ameaça variável Com uma enorme quantidade De energia Os Rad Abrem portais Que levam tropas A batalha Olha aí Felizmente A ativação dos portais Leva alguns segundos Então eles podem ser destruídos Especialistas garantem Que esses buracos De minhoca Permitiram a invasão Desse planeta Olha aí Gera unidades Rad Apenas mira manual É Eu tenho que destruir Isso o mais rápido possível Né É V1 Destruir É isso que eu preciso fazer Se eu ver um negócio Desse formando Eu já tenho que destruir De uma vez Cara O herói Ele tá um pouco longe Então eu vou mudar a arma dele Pra essa daqui Porque ele tá Atirando de longe Aqui 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 Na verdade Aqui 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 Agora aqui Witness Atire Que você tem a boca aí Herói É isso que eu tô falando Agora aqui O rei tá vivo Aqui primeiro Aqui Ih, destruiu o portal não, gente, tão panguando Boa, eu nem vi que a gente tava coletando aquilo ali, vou falar pra vocês Nem vi Olha o cachorro, vem você aqui pra trás do cachorro Tá, o portal Acho que isso é Aqui Portal Nossa, olha o rei atacando Loucura Oxe O rei comeu a coxa de galinha ali, pelo que eu vi Esse rei é bruto, tá Olha lá Tá, calma Porra, você não pode morrer, não recua Então vamos lá, ó Escudo Eu não posso fazer nenhuma tropa extra Posso pegar a grana ali, né Tem mais lá na frente também Pode fazer três melhorias agora 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 tá bruta, tá Três melhorias É, vai ter um corte no vídeo, galera Que eu vou melhorar aqui o máximo que der pra melhorar agora Tá bom? Eu tenho isso aqui pra fazer Beleza Então Já já eu volto, hein Voltei, galera Bom Demorou, mas tô aqui É Fiz tudo, ó Aqui que não deu Porque é o máximo 180, né Então Não tô com grana pra 180, não Mas Vou fazer o 150 A gente vai seguir Já vou até destruir aqui, ó Eu gosto de ir com calma De garantir Não garantir, né Mas evitar o máximo possível a derrota, né É Aqui Perfeito Então tá tudo melhorado Vamos seguir Que isso É o mesmo bicho daquela hora É, né Ui É outro Alfa Fenrir Ameaça alta Os Fenrir mais vil do bando Com pele que pode imitar o ambiente O alfa é quase invisível Até que entra em combate Os alfas costumam Ter uma mordida brutal Que vira uma sentença de morte Quando eles estão invisíveis Inimigo de combate corpo a corpo Clique para mirar Quando invisível Ok Ah, agora sim, ó Ih É O rei, volta 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 Chama mais um sniper E vamos lá Tem um cara do outro lado ali Do morro ali Vocês viram Que ele É aquele cara Que ataca por cima Eu preciso levar ele Aqui, ó Boa Oh, tem topa extra aí sim Boa, 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 boa Isso, galera Não, então pera aí, ui Isso aqui foi bom demais, ó Agora eu vou fazer isso aqui, ó É ele que eu quero agora O buruto Vai sair bicho daqui, não vai? Ou eu entro aqui e saio lá Pode ser isso também Eu acho que o caminho Isso é até por baixo, né? Ih, acerta aqui Boa É isso Tá Vira aqui Recorrei Olha, eu não fiz isso Da mulher do escudo, né, velho Esqueci dela, velho Eu tive que ter feito A mulher do escudo, velho Esqueci, mano Esqueci dela Ele não consegue acertar Ali consegue Não Tá, calma Cara, chato, hein Mas é assim mesmo Recua e vamos tentar de novo Tá É, vamos lá Bora Esse herói é bem rápido, né? Tropa extra, isso que eu preciso É, disso que eu preciso Olha ali Esse cara aí não Esse cara aí é complicado O herói, o rei, tem pra onde? Não pode ir pra aí Tá maluco Se cura, herói Se cura Tá, perdi uma tropa Acho que não Acho que ali é porque Eu achei uma tropa extra, né? Mas agora eu perdi algumas Vamos lá Vamos lá Eu preciso do quê? Mulher do escudo e sniper Ou Dois mulher do escudo Dois mulher do escudo Mano, eu tanto de cachorro Cachorro Tá bem que eu fiz A mulher do escudo Tá bem que eu fiz a mulher do escudo ali Ela vai Tancando ali pra nós Então vem mulher Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse aqui, ó Vou trocar esse aqui Por esse É isso que eu vou fazer Agora vamos esperar um pouco Na câmera Graciosidade Ah, dá pra fazer mais uma tropa, né? Então peraí, ué Mulher do escudo Chega viva, tá bom? Consegui, consegui Mata esse aí Pelo menos, né? Boa Fazer mais uma tropa, galera Fazer o tanque lá, né? É ele aqui Pede pra ele vir pra cá agora Aí, vai ter cinco tropas Tá Eu fiz um negócio aqui Mas acabou que destruiu, né? Ele sozinho dá conta, será? Você faz da conta, hein? Ah, tá o carinha ali, vai O carinha acaba com ele Olha o dele, ó Que isso, hein? Então, time Estão aí, firme Forte Faz a casinha maluca Chama os amigos Leva esse cara aqui Do dano em área Para o cachorro Cachorro Para destruir aqui de novo Não é possível Morre aí, não morre não, tá? Não é possível que eu vou chegar aqui Se quiser ela morrer Tô com duas mulheres do escudo Não é possível que Duas mulheres do escudo Não vão dar conta, né? Bora Isso aqui não vou fazer nada não Porque o bicho tá morrendo toda hora Ah, vou quebrar aqui, ó Bora, time Bora, herói Acaba com eles Ó, tô de olho na vida do rei Que é ele que não pode morrer, né? Tô de olho ali Ele tá bem Bora É só isso aí, gente Perdi uma tropa Foi uma das mulheres, né? Mas tá de boa A gente vai fazer uma outra base aqui, né? Então Suave Mantenha o rei vivo O herói tá bem de vida Lá em cima tá tão... Lá em cima tá de boa Boa, é isso aí que eu tô falando Mano, perdi uma dupla das mulheres ali, mas Uma ficou viva Tá bem que eu fiz duas duplas Agora vem aqui Escudo Escudo Agora é o seguinte, galera Vai ter... É que eu tenho que esperar Pra ver se vai vir bicho agora, né? Já vou fazer a mulher aqui de novo Outra dela Pra voltarmos a ter Quatro delas É... Vou fazer o seguinte, galera Vai ter um corte aí Me parece que não vai ter bicho pra me atacar agora, né? Se eu puder destruir isso aqui Agora sim vai ser muito bom E se esse bicho vier pra cá, ó Vai ser complicado, viu? Calma É... Eu vou fazer esse cara aqui, galera Acho que ele aqui vai ser melhor O lança-mísseis, tá ligado? Olha lá, olha onde é que ele tá pegando Onde é que o lança-mísseis tá indo? Inclusive, eu acho que ele era melhor pra fazer nessa fase Do que a outra que eu tô fazendo, né? Ó, aí sim, mano Aí é top Tá Boa, já levou lá, ó O rei tá vivo Esses caras aqui de trás Vou ter que levar eles, ó Tô vendo que vou ter que dar um jeito Os daqui também Boa, levamos três ali de uma vez só Portal Tu é portal Isso Ô, louco, é um tanto de bicho vivo O jogo sem apelar, tá bom? A vida do rei tá alta Né? O herói pode usar a cura dele O rei tá ali de boa Já pode parar de trazer bicho, tá? Já pode parar de fazer bicho, escudo Vou destruir a toa que tava aqui, velho Nem vi É bom que eu faço lança-mísseis Que aqui lança-mísseis é melhor Essa é a verdade Lança-mísseis Aqui é o vivo, o rei Mano Nosso robôzinho tá Quando ele morre ele tá causando um dano muito bruto Muito bruto Eu de olho ali pra tancar ali também Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Não pare de parecer bicho aí não, hein Aqui já foi tudo Tem que melhorar mais Olha ali, mano Tá surgindo mais bicho até, mano Esse rei não, vocês tem que parar de ter bicho aí Vai lá Se eu fazer um robôzinho meu ali, mano Acho que tá quanto, hein Eu acho, né? Quer ver, ó O que eu vou fazer Ó Primeiro brinco Principalmente nesses caras aqui, ó Mano Mano, tá tendo cada vez mais bicho Tá perigoso isso Ataque esse aqui, ó Errou Eu perdi a toa aí, né Gastei um montão de coisa nessa toa aí Olha o tanto de bicho ali em cima, cara Isso tá errado Olha aquilo ali Calma A mulher do escudo salva a nós aí, filho Que loucura é essa, cara? O que tá acontecendo? O herói tá vivo Tá, calma Volto com você Você vem aqui, ó É disso que eu tô falando, viu? Ali O que aconteceu? Limpamos aqueles bichos chatos ali Só que eu vou fazendo cada vez mais Isso é infinito Esse trem, não é possível Esse trem infinito Aqui tá seguro? Tá Ali ninguém passa Calma Calma Voltero aí Cadê o rei? Se morrer agora é brincadeira, hein? Tem algumas tropas minhas Que não tão fazendo nada Por conta da... Ó, se eu colocar pra esse aqui Vai ficar melhor, né Daí você vai morrer, ó É bicho infinito, galera Já comprovei aqui que é bicho infinito Não para de vir, não Não para de vir, bicho Olha isso Deixa eu levar esse dano aí Tá bom Pronto, melhor ele pro nível máximo, né Nossa, tacou ali em cima Eu vou ir com calma, galera Eu não vou atiçar os caras Tipo de atacar lá em cima do nada Eu vou ir com calma Ok, deu certo o meu plano Que era melhorar esse aqui pro máximo Melhorar, a gente melhorou Pô, tem que fazer uma outra Que quando eu melhoro aqui Ataca lá, né Quer ver, ó Aí essa torre vai acabar sendo destruída Olha lá Ela leva umas aéreas Ó, levou um montão ali, ó Tá na hora de ir, galera Vou ficar parado aqui, não Bora Olha esses caras aqui Vou me matar eu Se eu vou pra ali, ó Vou levar só esses caras aqui Esse ali, ó Vou levar todos desses, entendeu Eu não posso sair correndo pra lá Vai dar ruim, velho Eu já sei o que eu vou fazer, galera Já sei o que eu vou fazer Eu vou chamar o robôzinho O robôzinho vai lá pra mim Vai destruir um envosque Aí eles vão poder sair, né É A ideia era essa, hein É, pera Calma Eu vou chamar esse cara pra ir lá Vamos lá, cara Tô parado aqui a maior tempão, velho Tô parado aqui a maior tempão Bora, cara Você vai destruir isso aí E vai chamar os caras Achamos os caras E eu pego isso aqui É isso Chamou, vambora Viu, meu Deus do céu Olha isso Olha isso Olha isso Se eu não destruir isso aí já era Olha a pressão dos caras O rei tá vivo? Tá Quase morto Cadê o rei? Por favor, não morre, não morre, não morre, não morre, não Não acredito Ah, como é que vence isso, cara? Ah, que ridículo Que faz ridícula, velho Como é que vence isso aqui a 55 minutos, cara? Não faz sentido essa fase? Não para de parecer bicho, velho Ué Era pra eu ter feito uma casinha aqui embaixo, velho Ah, eu já tô aqui a 55 minutos Não pode ficar mais, não, velho Que fase ridícula, velho Como é que passa isso, mano? Até que ele toque o chifre da explosão Mano Difícil demais isso aqui, tá? Meu Deus do céu Bom, a gente testou o herói Eu não posso ficar mais tempo aqui não Olha, eu tô aqui há uma hora nessa fase Então Manhã a gente testa de novo nela Tá bom? É, o herói Eu achei o herói ok Também não achei Tão forte, não Tá? A gente pode testar esse cara aqui No vídeo amanhã O bom é que a gente pode testar E já Tentar passar essa fase de novo, tá bom? É isso que eu vou fazer Muito difícil Tá aí fora Mano, eu melhorei tudo, velho Eu não peguei aquele negócio ali de baixo do carinha Eu tenho que comprar aquele carinha lá de baixo Que eu não comprei Esqueci de comprar ele Sai fora Enfim Comprar ele Comprar o que tava lá em cima Eu tenho que comprar o que tava lá em cima também Acho que era isso, mano Comprar o de baixo E o de cima Tinha como comprar um de cima Eu acho que ele ia morrer rápido Mas enfim No próximo vídeo A gente Quebra a cabeça aqui, sei Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo